Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês e o vídeo de hoje eu vou falar a respeito de produção de chumbo em casa, tá? É uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que eu sempre faço, eu faço munições para todas as minhas armas então vale a pena você ficar até o final porque eu vou passar algumas dicas para vocês aqui, tá bom? Então vamos lá! Pessoal, antes de mais nada, gostaria de dizer que a gente é afiliado hoje ao Aliexpress, o que significa isso? Então se você acessar na descrição do vídeo aqui embaixo, você vai acessar todas as lunetas, reddots, montes, bps coisas que você pode comprar no Aliexpress com desconto, tá? São descontos especiais pela CO2 Brasil Então você pode entrar aqui na descrição, você vai achar muita coisa que você pode comprar no Aliexpress Como vocês me conhecem, não é de hoje, eu sempre fiz minhas munições para todas as minhas armas Eu sou uma pessoa que eu não fico sem atirar por falta de munição A minha cabeça funciona a mil por hora produzindo munições Nós temos esse especial que é a forminha de prensa, tá? Essa aqui é a forminha de prensa, muito simples e é barata Qual é a vantagem dessa forminha de prensa? Você consegue produzir qualquer peso de chumbo, tá? Então o que acontece? Eu tenho uma arma aqui, por exemplo, a caçadora Eu consigo produzir chumbos de 20g até 50g com essa forminha aqui E é muito simples e muito fácil, tá? Você vai precisar só da forminha? Eu falo que a forminha é só o começo da brincadeira, tá? Nossas primeiras forminhas de prensa era usado martelo, usava prensa, era muito acessório E a gente via que o pessoal não usava, então a gente reduziu bastante coisa Hoje tudo vai já desenhado para prensa de ilhóis de 100kg, tá? Não precisa mais que isso 100kg é o suficiente para você fazer um chumbo bom Então tá aqui, não sei hoje quanto tá custando Mas essa aqui quando eu comprei eu paguei 120 reais Mas o maior segredo do chumbo de prensa É você cortar todos os chumbos do mesmo peso Você tem que cortar todos os chumbos do mesmo peso Isso aqui foi feito na serralheria aqui perto de casa Gastei 100 reais, muito bom E corta mil chumbo um igual ao outro Ou seja, mil chumbo do mesmo peso Mas eu vou deixar aqui na descrição Uma faca que você pode comprar lá no AliExpress Que corta também igualzinho, funciona perfeito, tá? Então você pode entrar ali que você vai também Achar uma máquina mais desenvolvida em onda Que corta os chumbos iguais Então são coisas que você precisa para fazer um chumbo de qualidade É a prensa, é um cortador de chumbo legal Uma balança e também um paquímetro, tá? Hoje a prensa, ele prensa chumbos de 5.49 Ok, ó Todo chumbo de 5.49 E a saia sai com 5.6 Ele produz uma micro saia de 5.6 Essa micro saia é para dar vedação no disparo Então esse chumbo entra em quase todas as carabinas Quase todos os canos E aqui vai dar vedação a micro saia Então ele faz a cabeça cônica E faz a cabeça oca Faz a saia funda E faz a saia rasa, tá? Como que faz isso? É só inverter Aqui está a saia funda Aqui está a saia rasa Aqui está a ponta cônica E aqui está a ponta oca Muito simples Tentei fazer um vídeo para vocês De como se faz com uma mão só Para a filmagem ficar legal Mas o certo é você utilizar as duas mãos, tá? O que é utilizar as duas mãos? Você coloca aqui Coloca a forma em si E coloca esse aqui Você coloca o chumbo Segura com uma mão Segura com uma mão Ele vai descer Esse aqui já está pronto Não vai descer Você coloca Segura o chumbo aqui Desce a forma E faz a prensagem Esse outro dispositivo É para extrair o chumbo Porque o chumbo Ele fica muito justo aqui dentro da forma Ou seja Ele dá uma pressão tão grande Ele se molda tão bem moldado Que se você não tiver Esse extrator aqui Para te ajudar a tirar Você não vai conseguir tirar Tá? Então É um negócio assim Que é fácil de fazer Porém Existe esses cuidados Que você tem que ter Para fazer Um chumbo de qualidade E tudo é muito bem justo O que que acontece É muito justo Muito justo Bem justo mesmo Para que o chumbo Não passe dos lados Então Para dar o formato da cabeça Tem que ser justo mesmo Essa outra aqui Que eu já usei mais Já está um pouquinho Mais desgastada Está correndo um pouquinho Mais frouxo aqui Mas é mínimo Então Ele tem que ficar bem justo Para produzir um chumbo Todos os chumbos Ficarem iguais Então Fiquem com o vídeo De como eu fiz Para vocês Poderem entender E um dos dois disparos Com o chumbo Que eu fiz Esse chumbo Que eu produzi aqui Foi de 44 grains Para vocês terem uma noção O chumbo de 44 grains Não é toda arma Que atira Não é toda arma Que atira Para atirar um chumbo De 44 grains Tem que ser uma arma Muito forte Tem que ser uma arma Muito forte Uma PCP forte Senão não vai atirar Mas você consegue fazer Chumbos de vários tamanhos De vários pesos Eu escolhi o de 44 Que é o que o pessoal mais pede Que é o de 44 Que é um chumbo pesado Então eu fiz Para vocês terem uma noção Mas o certo É abaixo de 35 grains Dependendo da sua PCP Até porque Abaixo de 35 grains Vai servir em vários Magazines De carabinas Então vocês vão ter Muitas carabinas Que abaixo de 35 grains O chumbo vai entrar Perfeitamente Obrigado por ter ficado Até o final E espero que tenham gostado Das dicas Valeu Fiquem com Deus 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.